Oi, voltei para a nossa aula de ciência, vamos lá, vamos lavar a mão, pessoal usa a máscara, chato, é, mas a gente tem que usar, para a gente se proteger, tá bom? Lava as mãos com água e sabão, não é só álcool em gel, não, porque só álcool em gel não adianta, tomem cuidado ao encostar em alguma coisa na rua, vamos lá, porque falou de ciência, a gente tem que falar logo desse coronavírus aí, né, então vamos lá, eu vou falar de animais úteis, vou mostrar até logo para vocês aqui o dever, esse aqui é o nosso dever de animais úteis, e olha aqui, ó, eu tenho uma vaca aqui, ó, uma vaquinha juju aqui, ó, essa é a vaquinha juju, ela é linda, né, vocês vão ver o que ela vai nos dar, por quê? Animais úteis é aqueles animais que nos fornecem alguma coisa, é, como por exemplo, a galinha, a galinha nos dá o ovo e a carne, né, e a vaca, ela nos dá alguma coisa que eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco, é uma surpresa, vocês vão ver que legal que ficou, e a abelha nos dá o mel, o cavalo, o boi, o gado, né, lá do da fazenda, eles nos transportam, né, de um lugar para o outro, tem gente até aqui que ainda, onde a gente mora, o pai do Pedro Lucas, ele anda de cavalo lá onde eu moro, anda para cima e para baixo de cavalo lá, e o cavalo dele fica lá no, lá no prisolão, não é o Pedro Lucas, lá no prisolão, mas, ó, ele serve também como um transporte, né, lá na carroça. Então, é, tem o carneiro que nos fornece a lã, que nos fornece o leite, tem a carne também, né, eu nunca comi carneiro não, nunca comi não, deve ser gostoso, né, mas tem gente que gosta desses bichos aí nos itá, tem gente que come até os outros bichinhos aí, né, coitado, que mata, gambá, essas coisas, mas, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses animais úteis, ó, aqui, ó, esse aqui é um gado, que nos serve de, de, de transporte, deixa eu ver o outro, olha aqui a galinha, ó, o ovo e a carne, ó, a galinha, ela nos fornece o ovo, que tá com o ninho e a carne, deixa eu ver mais alguma coisa aqui, aqui, esse é o carneiro, ó, como eu falei, ó, a carne, o leite, e a lã, ó, que, para deixar a gente com aquele de casaquinho bem, bem fofinho, também, deixa eu ver, aqui, ó, tem a abelha do mel, ó, aqui o carneiro aqui de novo e a ovelha, aqui a galinha, viu, gente, como tem, esses animais aí, ó, nos fornecem muitas coisas, várias coisas, então, é, é só isso por hoje, aqui, ó, do transporte também, ó, o cavalo, ó, da carroça que eu falei, o boi, ó, viu que tem muitos animais que nos fornecem muitas coisas, né, tem várias outras coisas, tem um porco, que nos fornece a carne, né, a gente gosta de carne, ama a carne de boco, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, essa é a nossa amiga aqui, Juju, ela nos fornece, tá aqui o copo, uma coisa, ó, eu achei um outro copo aqui, né, eu peguei o outro, ó, vou mostrar para vocês, aqui, ó, é a nossa vaca, né, essa aqui é a teta da nossa vaca, olha, para vocês verem como a teta dessa vaca aqui está tão cheia, que está até, ó, rastando no chão, para vocês verem como ela está com bastante leitinho, ó, aí, lá na, lá no sítio, né, eles costumam tomar o leite direto da vaca, ó, sai quentinho, e ali mesmo eles consomem o leite, e o leite dá o quê? Para fazer o quê? Queijo, manteiga, e várias outras coisas, né, vou mostrar para vocês como que se ordena, ó, a gente segura uma em uma, teta, e aperta, ó, olha que legal, ó, ó, caraca, muito igual, fala que não é igual, porque essa vaca aqui não parece de verdade, a gente sabe que essa vaca aqui não é de verdade, mas não parece, olha aqui, olha, não parece de verdade, ó, muito legal, ó, ó, calma aí, que a tia tem que encher aqui, ó, ó, parece de verdade, gente, muito legal, eu queria que vocês estivessem aqui, para vocês tomarem um pouco do leite, é leite? Mentira que isso aqui é a tia fez de cenográfico, né, gente, que é igual novela, mas, se vocês estivessem aqui, eu tinha colocado leite de verdade para a gente beber, mas vocês estão aqui, né, quem sabe na próxima, né, então, ó, beijo, espero que vocês tenham gostado, vai, oi, voltei para a nossa aula de ciências, vamos lá, vamos lavar a mão, pessoal, usa máscara, chato, é, mas a gente tem que usar, para a gente se proteger, tá bom? Lava as mãos, chuago e sabão, não é só álcool em gel, não, porque só álcool em gel, não adianta, tomem cuidado, ou encostar em alguma coisa na rua, vamos lá, porque falou de ciência, e a gente tem que falar logo desse coronavírus aí, né, então, vamos lá, eu vou falar de animais úteis, vou mostrar até logo para vocês aqui o dever, esse aqui é o nosso dever de animais úteis, e, olha aqui, ó, eu tenho uma vaca aqui, ó, uma vaquinha juju aqui, essa é a vaquinha juju, ela é linda, né, vocês vão ver o que que ela vai nos dar, por quê? Animais úteis é aqueles animais que nos fornecem, tem alguma coisa, é, como por exemplo, a galinha, a galinha nos dá o ovo, e a carne, né, e, a vaca, ela nos dá alguma coisa, que eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco, é uma surpresa, vocês vão ver que legal que ficou, e, a beira nos dá o mel, o cavalo, o boi, o gado, né, lá do da fazenda, eles nos transportam, né, de um lugar para o outro, tem gente até aqui, que ainda onde a gente mora, o, o pai do Pedro Lucas, ele anda de cavalo lá onde eu moro, anda para cima e para baixo de cavalo lá, e o cavalo dele fica lá, lá no brisolão, não é o Pedro Lucas, lá no brisolão, mas, olha, ele serve também como um transporte, né, lá na carroça, então, é, tem o carneiro, que nos fornece a lã, que nos fornece o leite, tem a carne também, né, eu nunca comi carneiro não, nunca comi não, deve ser gostoso, né, mas tem gente que gosta desses bichos aí, nos itá, tem gente que come até os outros bichinhos aí, né, coitado, que mata, gambá, essas coisas, mas, vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês alguns desses animais úteis, ó, aqui ó, esse aqui é um gado, que nos serve de, de, transporte, de transporte, deixa eu ver o outro, olha aqui a galinha, ó, o ovo, e a carne, ó, a galinha, ela nos fornece o ovo, que está aqui no linho, e a carne, deixa eu ver mais alguma coisa aqui, esse é o carneiro, como eu falei, ó, a carne, o leite, e a lã, ó, que, para deixar a gente com aqueles casaquinhos bem, bem fofinho, também, deixa eu ver, aqui ó, tem a abelha do mel, ó, aqui o carneiro aqui de novo, e a ovelha, aqui a galinha, viu gente, como tem, esses animais aí, ó, nos fornecem muitas coisas, várias coisas, então, é, é só isso, por hoje, aqui ó, do transporte também, ó, o cavalo, ó, da carroça que eu falei, o boi, ó, viu que tem muitos animais que nos fornecem muitas coisas, né, tem várias outras coisas, tem um porco, que nos fornece a carne, né, a gente gosta de carne, ama a carne de porco, e eu vou mostrar para vocês aqui agora, essa nossa amiga aqui, Juju, ela nos fornece, tá aqui o copo, uma coisa, eu achei um outro copo aqui, né, eu peguei o outro, ó, vou mostrar para vocês, aqui ó, é a nossa vaca, né, essa aqui é a teta da nossa vaca, olha, para vocês verem como a teta dessa vaca aqui, está tão cheia, que está até, ó, arrastando no chão, para vocês verem como ela está com bastante leitinho, ó, aí lá na, lá no sítio, né, eles costumam tomar o leite direto da vaca, ó, sai quentinho, e ali mesmo eles consomem o leite, e o leite dá o que? Para fazer o que? Queijo, manteiga, e várias outras coisas, né, vou mostrar para vocês como que se ordena, ó, a gente segura uma teta, e aperta, ó, olha que legal, ó, ó, caraca, muito igual, fala que não é igual, porque essa vaca aqui não parece de verdade, a gente sabe que essa vaca aqui não é de verdade, mas não parece, olha aqui, olha, não parece de verdade, ó, muito legal, ó, ó, calma aí, que a teta tem que encher aqui, ó, olha, parece de verdade, gente, muito legal, eu queria que vocês estivessem aqui, para vocês tomarem um pouco do leite, é leite, mentira que isso aqui é tipo de cenográfico, né, gente, que é igual novela, mas, se vocês estivessem aqui, eu tinha colocado leite de verdade, para a gente beber, mas vocês não estão aqui, né, quem sabe na próxima, né, então, ó, beijo, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham gostado,